Abertura 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 Acima no distrito de Viseu Bom de área, boa parte Vem em direção ao Palácio do Gelo Suba, atire o terceiro piso Um, eu vou fazer o caminho, até a peça do jogo Descobre-se? Sempre a minha vida Não vou fazer o segundo ponto Vou fazer o segundo ponto Enfim, um, não vou fazer o segundo ponto Um, eu vou fazer o segundo ponto Um, eu vou fazer o segundo ponto Eu vou fazer o segundo ponto Obrigado.